Não, todo dia é dia de viver O que você não verá Meu lado ocidental Não precisa medo não Não precisa idade de vez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou da boy Sou do ouro e eu sou de vocês Sou do mundo, sou Minas Gerais O que vocês não sabem Deixa eu se tentar Não precisa mais ter medo Não precisa idade de vez Não precisa idade de vez Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas eu não sei se eu tava aí Sou do mundo, eu não sei Sou do mundo, sou inagerado 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 Sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora eu sou do all-boy Sou do ouro, eu não sei Sou do mundo, sou inagerado Sou do mundo, sou inagerado Sou do América do Sul Sou do América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Eu sei que vocês não vão saber Eu sei que vocês não vão saber Somos naditos neles Somos naditos Somos naditos Somos naditos Ipanelas Sou, sou, minha geração Sou, sou, minha geração 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 Todo mundo, todo mundo sabe Eu sei, vocês não vão saber Mas agora eu sou da boy Sou do olho entre vocês Todo mundo chega atrás Sou, minha geração 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 Sou do mundo, sou milagreais sou milagreais sou milagreais sou milagreais A CIDADE NO BRASIL